Algumas regiões do país ficam agora com a programação local. Agora é com a gente, hein? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Cidade Alerta aqui do Rio de Janeiro. Muito obrigada, senhor, senhora, por vocês me permitirem entrar aí na sua casa. Obrigada de verdade. Aqui você vai encontrar muita notícia, inclusive esta. Tá vendo isso aqui? É um boletim de ocorrência feito ainda há pouco na Delegacia da Mulher em São Paulo pela Duda Reis. Quem é Duda Reis? Atriz, ex-noiva do Nego do Borel. A gente teve acesso a essas páginas, todo o depoimento da Duda Reis está aqui. São acusações gravíssimas contra o ator que se manifestou ainda há pouco na rede social. O cantor se defendeu e ontem também compareceu à Delegacia do Recreio dos Bandeirantes na Zona Oeste do Rio de Janeiro e também fez um registro de ocorrência contra a ex-noiva. Então, daqui a pouco, aqui no Cidade Alerta Rio, nós vamos contar detalhes dessa história que agora virou caso de polícia. Antes, mais um caso de feminicídio no Rio de Janeiro, desta vez na Cidade de Deus, na Zona Oeste. A costureira Eliane, de 56 anos, foi morta a tiros pelo ex-marido na frente de um dos filhos do casal, que tem síndrome de Dow. Um homem de 58 anos se entregou à polícia poucas horas depois do crime. Vamos ao vivo falar com a Adriana Rezende, que vai trazer mais informações dessa história pra gente. Boa noite pra você, Adriana. Olá, Lívia. Boa noite. Boa noite a todos que acompanham o Cidade Alerta. A gente já abre essa edição com mais um caso de feminicídio no Rio de Janeiro. Vocês acompanham imagens ao vivo agora do incêndio que atingiu um imóvel na Rua dos Inválidos, altura do número 145 na Lapa. São imagens ali. Olha só o flagrante aí do nosso cinegrafista, né, o Leir Almeida, que mostrou, a gente achou que as chamas tinham sido controladas, mas essa imagem com prova completamente diferente, né, pra você ver realmente esse trabalho cuidadoso que tem que ter dos bombeiros. Os homens do quartel central do Corpo de Bombeiros trabalham no combate a essas chamas. Ainda não há informações sobre feridos ou sobre o que teria causado fogo. No local funciona uma loja de acrílicos, o imóvel antigo, cercado por vários outros prédios centenários. Então, por isso, esse trabalho intenso agora da corporação. A você de casa, muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Fica agora então com o Jornal da Record. Fica agora então com o Jornal da Record.